O litoral paranaense possui várias singularidades. Para criar referências geográficas dos pontos de todo o litoral, alunos e professores do Centro de Estudos do Mar da UFPR criaram o projeto da Rede Geodésica no litoral do Paraná. São chapas de alumínio de alta qualidade com o QR Code impresso. Com a ajuda da Universidade Federal do Pampa, o QR Code pode ser lido e acessado a qualquer momento por um aplicativo. A ideia do aplicativo é a seguinte, é a partir do momento que, por exemplo, a prefeitura tem o aplicativo e vou precisar, ele não precisa recorrer a mim para obter os dados. Então o que a gente faz? A gente instala o marco geodésico, instala a chapa que é feita em alumínio naval com QR Code e a partir do momento que se cadastra aquele ponto, ele tem um banco de dados que fica gravado, o quê? Coordenadas geodésicas, coordenadas UTM, coordenadas do plano topográfico local, altitude geométrica e altitude normal. Então a partir disso, aquele ponto está ali, ele é um ponto protegido por lei, o usuário com o dispositivo móvel lê o QR Code e todos esses dados saem no celular dele, para ele poder usar o ponto. A rede geodésica integra um dos eixos do projeto Bahias, realizado pelo CNPq. Ele abrange todo o país e possui uma série de frentes para ajudar a estudar e entender os desafios de gestão de sustentabilidade enfrentados pelas Bahias do Brasil, além de simular situações de risco. A ideia é que esse trabalho sirva de base para outros estudos, que podem ser conduzidos não só pelo FPR, mas também por prefeituras ou outros órgãos governamentais. A nossa ideia é justamente essa, é conseguir promover essa integração, lançando mão dessa metodologia de análise de redes. Porque várias iniciativas de fazer abordagens holísticas já foram feitas, mas se você observar os produtos finais, eles são focados, são compartimentalizados. Então essa seria a nossa proposta. A ideia é levar as redes também para o continente, com a ajuda do setor de ciências da terra da UFPR, ampliando os pontos georreferenciais no litoral.